Aqui o couvera é baratinho, anima a parto de um stand-up engraçadinho Mas oi! Eu estou aqui de novo por causa da polêmica que está rolando por aí A concorrência não se conforma porque eu coloquei o Pantanal na minha programação Tem gente até querendo tirar ela do ar, mas será o Benedito? Mas na verdade, desde que eu coloquei o Pantanal no S Mesteira O pessoal da Globo é que está fazendo a maior novela Agora eu pergunto, tem culpa eu se de todas as novelas Pantanal é a favorita? Ai, 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 mas eu entendo, eu entendo porque eles estão bravos comigo É que a audiência da Globo afundou no Pantanal Ai, 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 sabe o que já estão dizendo? Que depois do Pantanal, o diretor da Globo virou uma onça Ai, e vocês não sabem da última Agora o pessoal da Record também está se queixando da novela E querem saber de uma coisa? Eles que vão se queixar pro Bispo Vai, 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 vem bolado, vai, tchau Caríssimo irmão e irmã Peço para que cliquem nesse botãozinho Pois assim se inscreverão no canal do Animatunes no Youtube E receberão todas as novidades Se não clicar, você vai pecar E receberam todas as novidades E receberam todas as novidades E recibirão no canal, pela palestra E irGS анqueles Veja E E E